Olá meus amigos, Rui Ludovino aqui para um vídeo hoje mais técnico, mas muito importante se você quiser melhorar e aproveitar ao máximo o algoritmo do Facebook em 2021, ok? Então vamos lá, há três coisas básicas que é preciso fazer para melhorar ao máximo o algoritmo do Facebook, tá? A primeira, você precisa de fazer uma limpeza dos seus amigos, porque é assim, quando eu comecei no Facebook há muitos anos atrás, quando o Facebook internacionalizou-se, e aí eu adicionava amigos e enquanto não tive 5 mil amigos na minha conta eu não descansei e na altura até tinha uma razão válida, muito pouca gente estava criando conteúdo, agora à medida que cada vez mais pessoas estão postando no Facebook, a nossa exposição é cada vez mais pequena, então temos que mudar a tática, e porquê? Porque o Facebook mede a percentagem de amigos que você tem que interagem com o seu conteúdo Então se você tiver 5 mil amigos e somente 10 clicam em gosto, o que vai acontecer é que a sua percentagem é muito baixa, então a solução para isso é você apagar todos os amigos que não se envolvem com você, que eles não estão fazendo lá nada, só estão prejudicando o seu algoritmo, tá? Uma das formas espetaculares para você fazer isso é sempre que há os aniversários dos amigos, você vai lá, vê se se interage com eles, se conhece, e aquele que você não conhece, nunca interagiu, se a pessoa nunca interagiu com você, você tira como amigo Num ano você elimina todo mundo A segunda coisa tem a ver com o envolvimento, e esta também é muito importante, digamos que você está no multinível, não é? Porque este vídeo é exatamente para a minha audiência é do multinível principalmente, e você tem 100 amigos, e 30 deles são da sua empresa ou seja, 30% dos seus amigos é tudo da empresa, ou seja, quando você coloca uma postagem o pessoal interage, mas se você for a um evento da empresa, ou tiver uma Zoom, uma apresentação de negócio, e que eles também estejam lá, o que acontece é que o Facebook vai saber isso, não é? Então, ele vai mostrar essa postagem, não a pessoas fora da empresa, mas aos seus amigos, e você fica todo contente, que tem muitos gostos e comentários, etc, mas sabe, a sua exposição para quem interessa, que são pessoas fora da sua empresa, é muito reduzida, então, é muito importante que você a nível de amigos dentro da sua empresa seja menos de 10% dos seus amigos, ou seja, se você tem 100 amigos, apenas 10 podem ser da sua empresa, caso contrário, isso vai lhe prejudicar imenso o algoritmo e a exposição das suas postagens no Facebook, tá? Agora, o que é que você deve fazer para aumentar o seu envolvimento? Você deve fazer 3 coisas, tá? Criar conteúdo, comentar nas postagens das outras pessoas e falar com pessoas a nível privado, tá? São 3 coisas muito importantes, criar conteúdo, comentar e falar com pessoas em privado. Agora, quais são as prioridades? É exatamente o inverso, se você não tem tempo para criar conteúdo, não crie, mas comente nos comentários dos outros, envolva-se. O Facebook ama isso, mas se você não tem tempo para os comentários, fale com pessoas, porque realmente essa é a coisa mais importante, é falar com pessoas a nível privado, porque o Facebook deteta isso também, então a prioridade é falar com pessoas, comentar postagens, criar conteúdo. Com isso, o seu conteúdo, devido a você estar comentando com outras pessoas, essas pessoas vão à sua página, também começam a ver, quando respondem aos seus comentários, começam a ver as suas postagens e isso vai criar muito mais envolvimento. Finalmente, a terceira parte são as postagens. Quando se começou, há muitos anos atrás, hoje a gente podia postar 10 vezes por dia, 20 vezes por dia, que as nossas postagens tinham sempre audiência e envolvimento, porque pouca gente estava postando. Hoje, a cada segundo, acho que são, eu não queria dizer um número exato, mas são milhões de postagens que são colocados, então a competição é feroz. Então, o que o Facebook faz é, quando você coloca agora uma postagem, passado algum tempo você coloca outra, ele tira esta da visibilidade das pessoas, então não vai ter envolvimento porque você acabou de postar já uma nova e esta é que importa. Então o que você precisa é seguir a regra das 3 horas, ou seja, você posta agora, você no mínimo tem que esperar 3 horas. Mas o que eu diria é que você deverá pensar bem na sua postagem diária e postar apenas uma a duas vezes por dia. Não mais que isso. Isso vai maximizar o envolvimento e a exposição aos seus amigos. Agora, finalmente, a dica final para este treino. Recuperar o envolvimento. Se você tem problemas de envolvimento, as pessoas não se envolvem com as suas postagens. O Facebook não está mostrando as suas postagens a ninguém, quer dizer que a sua conta está muito pobre. Pode ser devido a várias razões. Então aqui está uma forma em 3 passos como você recuperar o envolvimento. Então, antes de você ir postar, o que você vai fazer é que você vai às postagens de outras pessoas e começa a comentar, a comentar, a comentar, a comentar, a comentar. Você comenta no máximo que você puder. Isso vai criar envolvimento. A seguir, você faz a sua postagem na sua parede. Porquê? Porque agora as outras pessoas que você esteve comentando e respondendo, etc., muito provavelmente elas já vão ver a sua postagem. E depois, o que você faz é que você vai gastar 5 minutos também respondendo logo aos comentários dessa postagem. Muito importante os primeiros 5 minutos da sua postagem e as respostas e os comentários e os gostos, essa coisa toda, vai fazer ainda mais a exposição das suas postagens. Por isso, se é o ideal para você recuperar o envolvimento, sempre que você vai postar, você precisa de investir um pouco de tempo, 10 minutos, 5 minutos antes, 5 minutos depois para recuperar o seu envolvimento. Ok? Então, espero que você tenha gostado deste vídeo. Se sim, clique em gosto, dê aí o joinha, comente. Gostaria de saber muito a sua opinião. Se tiver alguma dúvida, se quiser mais dicas, diga-me o que é que precisa para eu fazer mais vídeos. E já agora, subscreva o canal para mais aulas, para mais dicas, que eu vou colocando aqui 3 vezes por semana, no mínimo. Ok? O meu nome é Rui Ludvino. Ah, e já agora, subscreva o canal. O meu nome é Rui Ludvino. Tenha um dia fantástico. Tchau, tchau.